Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre máscaras e hoje vou-vos falar sobre as minhas 10 máscaras especiais favoritas. Só tenho aqui 6 fisicamente para vos mostrar, mas vou falar de 10 que são realmente as minhas favoritas e que eu uso com bastante frequência ou que gosto muito e que acho que são tipo as melhores que andam no mercado. São as minhas top 10, apesar de eu não ter todas aqui. Elas já apareceram todas ao longo aqui do canal em algum ponto, ou eu já falei delas em algum ponto e hoje quis vir aqui falar de algumas das minhas máscaras favoritas porque hoje em dia há muita máscara facial e a questão toda das máscaras está muito na moda, mas depois temos tanta escolha que torna-se um bocadinho difícil escolher algo com tanta escolha que há. E portanto, hoje vou-vos falar das minhas 10 máscaras especiais favoritas, portanto vamos começar. Ora então, quero começar por falar das de tecido da Garnier, só tenho aqui duas, mas quero falar de uma terceira que faz parte das minhas favoritas, simplesmente não a tenho de momento. A terceira que eu quero falar, que não está aqui, é a Hidrabombe Verde, que é para peles oleosas, depois quero falar da Hidrabombe Azul e a Skin Active Pure Charcoal. Sendo que a Hidrabombe Azul é única e exclusivamente para hidratar a pele, ele diz que é equivalente a uma semana de ser um hidratante, portanto máscara super hidratante para hidratar intensamente a pele, reduz as rugas e potencia a luminosidade e é incrível. É uma máscara de si, depois no rosto 15 minutos depois temos a pele super hidratada e realmente fazer esta uma vez ou duas por semana é ótimo para hidratação, é bom tanto para peles oleosas como para peles secas, é única e exclusivamente hidratação e todos precisamos de hidratação e é uma máscara fantástica que se encontra nos supermercados super em conta. A verde já é mais para uma pele oleosa, é uma máscara também hidratante, mas ao mesmo tempo regula a oleosidade e matifica, é exatamente igual a esta, ao mesmo processo, simplesmente a embalagem é verde e o ingrediente principal desta por exemplo é romã e na verde acho que é hortelã, é uma folha verde, eu acho que é hortelã e a mais adequada é essa para peles mais oleosas que querem hidratação mas não querem aquele peso e aquele... aquele peso, vá, querem mais matificar, querem hidratar mas mais regular as oleosidades e matificar a pele. E por fim, destas de tecido temos também a Skin Active, esta é a mais recente que é a Pure Charcoal e esta é também um tecido, mas este é um tecido preto, também é o mesmo valor. Esta também diz que equivale a uma semana de serum, as três equivalem a uma semana de serum, aliás ainda há uma quarta que é a rosa, eu tenho ali uma, mas está um bocado longe. Não é das que eu mais gosto, estas três são realmente das que eu mais gosto. Esta preta é ótima e é diferente das outras duas porque esta aqui tem um efeito detox redutor de pós e realmente ela para além de hidratar a pele, não só balanceia um bocadinho, que é uma coisa que a verde já faz mas esta aqui dá mesmo um aspecto alisado à pele e para quem tem pós mais dilatados, um bocadinho mais visíveis ou um bocadinho mais cheios, mais aquele clog de pós. Esta máscara é muito, muito boa, é ótima para os pós dilatados, textura da pele no geral, quando se tira esta máscara, os pós estão muito mais lisinhos, parece que estão muito mais reduzidos e a textura da pele está no geral muito mais uniforme, exatamente. Pronto, estas três, quero falar sem dúvida porque são as três da mesma linha, super acessíveis, fáceis de comprar no supermercado e todas super baratas. Três máscaras muito parecidas, mas todas com o seu efeito diferente e eu adoro as três de igual maneira. Sinto que ultimamente ando mais viciada nesta aqui por causa dos pós, mas as três são fantásticas e são máscaras que eu tenho que recomendar porque são acessíveis para toda a gente e ninguém perde em comprar estas máscaras. De seguida quero falar de duas da Glam Glow, nenhuma delas está aqui de momento e eu já não compro nenhuma destas duas há algum tempo, no entanto são máscaras que eu adoro e tive uma fase em que só comprava estas duas máscaras. No entanto, eu vou tendo de precisar, eu volto a comprá-las. A primeira é a Glam Glow, a prateada, eu nunca sei o nome das Glam Glow, por acaso sei que a outra é a Thirsty Mud, a prateada, eu não sei ao certo o nome, mas pronto, é a máscara de lifting e não é uma máscara de tecido, é uma máscara que pomos um creme, um género de um creme prateado no rosto e passado um bocado seca e depois fazemos efeito peeling, ou seja, em vez de retirarmos com água ou retirarmos com uma toalha turca ou retirarmos a máscara de tecido, ela é uma daquelas máscaras que começamos a pegar assim numa ponta do rosto e que começamos a puxar e faz aquele efeito peeling. O que é que esta máscara prateada faz? É um efeito lifting imediato e realmente a pele fica mesmo quando há assim um bocadinho mais de flacidez ou está assim um bocadinho mais caída, não sei, óbvio que depende da situação, óbvio que uma pessoa com uma pele mais madura sempre tem muito mais diferenças e a minha mãe por exemplo adora essa máscara, sempre tem muito mais diferenças na firmeza da pele mas eu própria às vezes sinto ou quando adoro dormir menos ou o que for, é realmente uma máscara que nos deixa a pele super esticadinha, há aquele efeito lifting quase botox imediato, obviamente que não é, mas ajuda muito para a firmeza da pele e de todas as máscaras que eu já usei de firmeza, atenção que eu também não sou o melhor exemplo porque eu não tenho assim tanto isso para firmar, para firmar, para refirmar, foi das que eu mais vi diferença e é uma que a minha mãe adora e adoro o efeito peeling e sair aquela, parece quase um papel prata porque ela é mesmo prateada do rosto, acho essa muito boa, é muito cara mas vale muito a pena para quem quer realmente o efeito lifting imediato e se usar em longo prazo realmente nota-se diferenças na firmeza da pele e na textura da pele e a outra da Glam Glow que eu também quero recomendar é a azul que é a Thirsty Mud, eu essa já teve bem mais vezes, é mais antiga do que a prateada, a azul é, parece um mel, é uma textura também creme mas não seca para fazer peeling mas parece uma textura de mel e mesmo a cor é assim meio molada e pomos no rosto e ela é a coisa mais hidratante que existe neste mundo, é mesmo das máscaras, essa e uma da ósica que eu vou falar mais à frente são as mais hidratantes que há, ao contrário, estas aqui são uma hidratação imediata, quer dizer, durante uma semana ajuda-nos, é uma coisa que temos que fazer regularmente, ou seja, uma vez por semana dá-nos aquele boost de hidratação mas a Thirsty Mud da Glam Glow é mesmo aquele, parece que fizemos um tratamento no rosto facial qualquer, num centro, nós vemos uma diferença tipo se for preciso de um mês, para quem tem a pele mais desidratada, eu já usei, por exemplo, muito em noivas, quando tinham a pele muito desidratada, ou quando escamavam muito, ou aquelas pessoas tinham uma imensa textura por causa da secura da pele, é mesmo um mel para a pele, muito cara, mas não é preciso muita quantidade, a pele absorve, mas mesmo assim fica uma camada, não é preciso uma camada muito espessa, basta uma fininha, a pele absorve um pouco, mas fica sempre um resto, um resíduo, depois temos que retirar algo com água morna ou com um turco, excelente, mesmo para uma pele mais seca. Ora, já que estamos a falar de máscaras hidratantes, agora, antes de falar da tal da Oski, que eu também não tenho aqui presente, vamos falar de uma recente descoberta, esta eu descobri há coisa de dois meses e estou muito, muito fã, esta é nova da Chanel, é a Hydra Beauty Máscara de Noite de Camélia, na verdade o nome dela é Máscara de Noite ou Camélia, mas pronto, eu passo para o português, esta diz que é uma máscara, está-me tudo a cair das pernas, máscara de noite hidratante e oxigenante, altamente concentrada em flores de camélia, rosto e lábios. Esta máscara é muito interessante, porque é daquelas máscaras que nós pomos antes de deitar, em vez de pôrmos a nossa rotina toda de cremes, pomos a máscara, vamos deitar com ela e a primeira vez que eu usei eu pensei, oh meu Deus, isto vai ser pegajoso e vai ser gorduroso quase, claro que todas as máscaras de noite, eu pelo menos, é o que eu faço sempre, eu aconselho sempre a pôr uma toalha na almofada, que é para não ficarmos colados à almofada, para não sejámos à almofada, para não deixarmos à almofada com resíduos desnecessários, vá. Mas esta máscara tem uma textura, primeiro ela sai assim meio transparente, é assim um transparente esbranquiçado, quase textura de creme gel, sabem, depois começamos a misturar e fica transparente, mas fica aquosa, sabem, parece quase uma água fresca que pomos no rosto. E aplicamos uma camada um bocadinho mais espessa e deixamos no rosto, ela realmente parece mesmo tipo água, parece que eu não tenho nada na pele e deixamos durante a noite toda e ela vai absorvendo durante a noite e acreditem que de manhã quando acordarem quase não têm resíduos e a pele realmente está hidratada. E não só é uma boa máscara hidratante para repor hidratação, ok, essencialmente água, e não deixar um aspecto pesado, porque eu acabei de espalhar na mão e ela não me deixa aquele aspecto pesado, não deixa aquela sensação pegajosa, não deixa a sensação gordurosa nem oleosa, a pele absorve muito bem e quase que fica com uma sensação que desapareceu. Ou seja, é o tipo de máscara de noite que eu gosto, que eu não gosto de sentir, que estou pegajosa ou que estou colada ou que estou gordurosa, não gosto nada disso. Tinha, está louca? É mesmo uma máscara de noite perfeita, realmente a pele acorda extremamente hidratada, parece que meteram um creme durante a semana inteira, tudo certinho e tão, com a melhor rotina de tratamento de sempre. E é uma máscara também que oxigena a pele. Em seguida quero falar, já que estamos também na secção de hidratantes, quero falar da Daoskia, que é a Renaissance Mask. Essa parece não tanto um mel como a da Glam Glow, a Terceamette, mas sim parece mais um bálsamo. Parece mesmo aqueles bálsamos espessos e ricos, quase transparente. É extremamente nutritiva. Para uma pele oleosa, não dá. Não dá mesmo. Para uma pele mega seca, é absolutamente fantástica, repõe tudo o que é nutrientes que a pele precisa e realmente nota-se uma diferença inacreditável na pele, essencialmente na hidratação e na nutrição. Não tanto a nível de textura, é tal como na Thirsty Mud, é o mesmo género. Se bem que eu sinto que a textura da Thirsty Mud é mais aquela textura que absorve, ok? E no caso da Daoskia, é uma textura tipo bálsamo mais espessa que não absorve. Parece que fica sempre na pele e não é absorvida. Óbvio que a pele, de certeza, que absorve algum tipo de nutrientes, mas não é aquela máscara que nós sentimos que vai secando, ok? Não é aquela máscara que vai desaparecendo porque o rosto está, a pele está a comer a máscara. É mais uma daquelas máscaras que nós sentimos realmente que está a pele coberta, mas depois é top notch, mais uma vez, muito cara, mas das melhores que eu já vi, assim, para a pele mais seca, mais seca, mais seca. Ok, agora já falei-se de todas as que eu não tinha aqui e de algumas que tenho aqui. Vamos acabar com máscaras com efeitos um bocadinho diferentes. Já falámos de máscaras de hidratação, máscaras nutritivas, já falámos aqui das de poros e já gostamos de falar de poros, vamos falar aqui das de Lush. E eu estou farta de falar destas, destas já são com um preço muito mais amigável. Temos a Cupcake e a Máscara Vanity, duas máscaras que eu uso há muitos anos e adoro, é mais indicada para o meu tipo de pele, ok? Especificamente a Cupcake é para acne, ou seja, ajuda a remover o excesso de oleosidade e a calma os acessos de acne, com a teiga de cacau em fusão de linhaça, cacau em pó, hortelã em pimenta, hortelã verde e sandal para equilibrar. Portanto, é exatamente o que ela diz, têm borbulhas, as borbulhas vão todas à vida e o excesso de oleosidade vai também à vida, equilibra muito bem a pele e deixa a pele sem borbulhas, sem nada. Quando estão naquela fase em que têm muitos borbulhas ou muita oleosidade, esta máscara é a salvação para a pele mais oleosa. É uma máscara que eu aconselho essencialmente a peles oleosas. E a Máscara Vanity, apesar da descrição parecer que é a mesma coisa, eu sinto que elas, apesar de terem coisas em comum, têm efeitos um bocadinho diferentes. A Máscara Vanity diz que a Máscara de hortelã faz tudo para acabar com erupções cutâneas e excessos de borbulhas para ajudar a tua pele a voltar ao normal. Portanto, neste aspecto, parecem que são a mesma coisa, no entanto, eu esta sinto mais que é para acne, ok? Aquelas borbulhas inflamadas, brancas, com aquela cabeça nojenta e oleosidade a mais. E eu sinto que a Máscara Vanity é mais para aquelas borbulhinhas pequeninas, que parece que são textura. E eu sinto que, porque a Máscara Vanity tem pedacinhos, eu não sei se é d'hortelã, mas eu creio que sim, quando retiramos, estas são duas máscaras daquelas para aplicar no rosto e retirar o excesso passado uns minutos, por acaso nunca sei quantos minutos é que isto é, 5 a 10 minutos, normalmente deixo sempre 15, e it's ok. Mas a Máscara Vanity, quando retiramos com a água, como ela tem muitos pedacinhos, eu sinto que ela faz uma ligeira exfoliação no rosto, não ajuda tanto a regular a oleosidade, mas ajuda muito com as borbulhas e ajuda muito com a textura. Portanto, quando são aquelas borbulhinhas muito pequeninas, não aquelas, não os vulcões, os vulcões eu prefiro a cupcake, mas quando são as pequeninas, eu gosto mais de usar a Máscara Vanity, isto é muito pessoal, cada pessoa resulta da maneira que resultar, mas com a Máscara Vanity eu sinto que comigo, funciona muito com aquelas borbulhinhas que são pequeninas, mas que nunca sai nada para fora, nem conseguimos mexer nelas quase, mas são textura e são altinhos, e depois ao retirar, não só parece que já tirou a porcaria dos pós, quando retiramos, como temos pedacinhos de hortelã, acho eu, faz uma pequena exfoliação e ajuda muito com a textura da pele, se estão com irregularidades na pele ou textura, esta é fantástica e é super refrescante por causa da hortelã, a pele fica mesmo super refrescada e fresca, e com aquela sensação mesmo tipo limpa e purificada, sabem? Pronto. Estas duas são muito mais em conta, esta é a fresca, que é a cupcake, que é 9 euros e tal, a Máscara Vanity podem comprar fresca, ou podem comprar esta grande preservada que aguenta fora do frigorífico, ao contrário destas frescas cupcakes. Enfim, quero falar de uma máscara de luminosidade, que é da Kiehl's, e eu estou completamente apaixonada, não só da luminosidade, como dá um aspecto super saudável à pele, e ajuda muito com a textura da pele, mas é essencialmente o aspecto da pele em termos de uniformização, não da textura tanto, mas mais da cor, não estou a saber vos explicar. Esta é a Turmeric and Cranberry Seed Energizing Radiance Mask, esta é também, mais uma vez, aquela que se aplica com as mãos, é um creme que tem umas partículazinhas, umas sementes de cranberry, que é cranberry, eu acho que são os aranos, se não estou em erro, ou se não as amoras? Não, os cranberries eu acho que são os aranos. Anyways, é um fruto destes vermelhos, que eu nunca sei passar para o português, mas eu acho que as cranberries são os aranos. Esta máscara é difícil de explicar, e só quando se usa é que se percebe bem o efeito dela. Ela deixa a pele extremamente luminosa, e eu sinto, por exemplo, se eu tiver, eu tenho alguma vermelhidão no rosto, às vezes não parece tanto aqui em câmera, mas cara a cara comigo dá para perceber que eu tenho alguma vermelhidão no rosto. Eu sinto, por exemplo, que quando uso esta máscara, eu não só fico mais radiante, não é oleosa, é radiante, luminosa, com a pele com aspecto mais saudável, parece que as diferenças de cor que eu tenho não são tão notáveis, não sei se estão a perceber o que eu estou a querer dizer. E ela também faz uma pequena explicação, portanto, se calhar também é por isso, também ajuda um bocado a uniformizar o tom da pele, apesar de não ter qualquer tipo de cor, parece que ela ajuda a uniformizar um bocadinho o tom da pele, e a trazer luminosidade e quase saúde à pele, não ajuda especificamente com borbulhas, ou com poros, ou com a hidratação, não é especificamente nada disso, é mesmo um aspecto geral da pele. O que é que ela diz aqui, já agora? O nosso instant facial, que energiza e ilumina a pele que está fatigada, eu expliquei isto até bastante bem, fatigada e com pouca saúde. Oh, é isto mesmo! Rosy appearance, aparência mais rosada, portanto, ajuda com a pele fatigada, ajuda com a aparência mais rosada da pele, e ajuda a restaurar a saúde da pele. Veja, até nem estou muito mal. Formulada com aranos e turmeric, esta fórmula invigoradora, e nunca sei passar por português este tipo de palavras, ajuda visivelmente a uniformizar o tom da pele, com uma pequena esfoliação, para ficar iluminada, macia e uniforme. Pronto, é isto mesmo. Eu até me fiz explicar mais ou menos, bem, entendem com o que está aqui escrito. Fantástica! É uma máscara que devem sem dúvidas, experimentar qualquer que seja o tipo de pele. Todos nós precisamos de parecer menos fatigados, e mais saudáveis e mais iluminados. Tínhamos pele oleosa, pele madura, pele jovem, pele seca, o que quer que seja. E vão à Kills, se puderem ir, podem também dar pelo site, mas se puderem ir a uma Kills fisicamente, a Kills é uma política fantástica de estar sempre a dar amostras e fazer o cliente experimentar as coisas, que é fantástico. E portanto, peçam uma amostra desta máscara, eles até têm umas mascarazinhas minis, acho eu. E portanto, é fantástico para experimentarem, e é uma das minhas máscaras favoritas. De todas as que estão aqui, porque é mesmo muito única no que ela faz, e é... está, sem dúvida, destas 10 todas que eu falei aqui, é tipo top 3. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários se já experimentaram alguma destas máscaras todas que eu falei, o que é que acham delas, gostam ou não gostam, qual é que é o vosso tipo de pele. E já agora, quer sugestões vossas, não posso ser só eu a sugerir coisas, quer sugestões vossas, de máscaras faciais que vocês adoram, assim, a vossa número 1 favorita, ou as vossas 2 ou 3 favoritas, e o que é que sentem que elas fazem, o que é que eu devo experimentar. Vamos falar aqui nos comentários em baixo, e vamos falar sobre máscaras, que é uma coisa que eu acho que muita gente gosta, espero que o vídeo tenha sido útil, peço desculpa não ter as 10 máscaras aqui fisicamente para falar sobre elas, mas acho que o importante é mesmo falar delas e recomendar, e não tanto, ok, olha, para mim tem aqui tudo, mas mais o recomendar do que o mostrar, acho que é importante, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal, e até ao próximo vídeo.